Se você vai pra gente volta, não se esqueça de gostar do meu, viu? Pronto, um pouco de talento e atividade. Uma fita crepe e uma velha calça italiana se torna uma belíssima segunda tropical, hein? Munda tropical, é a mesma coisa. A fita crepe e uma velha calça italiana se torna uma belíssima segunda tropical. A fita crepe e uma velha calça. E o único que eu vejo hoje é o feriado de short football, será o short football? Ok, pelo menos próximos, eu não vou pegar o feriado de short football, eu dei o deus, deus. Olha, pareceu lá pra mim. A gente coloca para tirar o espaço da matriz abaixo dos bombéis. Olha, eu atravesso o tema, o tema, a luz é o par... É, estava dormindo aqui, depois eu entro, eu entro ali e estudo, que agora eu vou fazer um negócio de 5,8 cento. Eu vou fazer uma casa. Ternos. ... E como vocês podem ver se eu não sou conhecido. Não sou amado? Como podemos ver ele? Quem sabe o que é? Isso é o que eu acho. Esse é o que eu faço. Eu sou um sistema. O que é isso? O celular traga muito O celular traga muito O celular traga muito Será que o celular sai? Calma aí que eu vou Cuidado aqui dali Eu não quero tomar um Coisa de giro Giro, olha aí Quatro Que coisa é cheia Uau Encostei Eu encostei Eu não sabia Uau Ela solta um boneco De neve e congela As pessoas e bate Que legal Que legal Hoje é Um evento novo Caramba É um evento Estamos no dia 1º de junho Legal Dia 10 é o dia da pizza Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Caldera por voltar na moto Hum Não tem um bocadinho Meu Deus Coisa muito leitada, me parece se eu consigo a porcaria dos sonhos, Jesus, mas eu até vou agora. Shadow? Shadow não, eu acho que vai dar muito errado, eu acho que é o homem do gelo, não é, o coisa é, do gelo. Agora, o que que é isso, tem o nome de uma pessoa, oi, que é legal, super sônico de oito, é... Oi super sônico, que é da unica mas eu moro e tive uma pinga aí, pinga, 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 pinga. A pessoa que me houses se levou, devo dizer uma coisa rápida, você me escapa, agora... Pois eu não me garamente, não sei a luz dele Olha Supertronic Ei Não, não Supertronic Eu vou te cogoar do pau, Supertronic Eu odeio Supertronic Não, todo mundo chegou da chegada primeiro Super Sônico, vou te brigar Até todo mundo me diga que eu ganhei do 4 Falando sério Já vou mãe E agora gente Ele fala O Vênus está com um papo comigo O Vênus está com um papo comigo Vamos O Vênus está com um papo comigo Mas tem 12 levas Porque o Sônico da gelo Ele não é de gelo Ele não é de gelo Eu tenho 3 robôs Eu tenho 3 robôs Ainda mais Daí trava Olha só Meu Deus Eu não quero Correr Não Silvou Silvou é uma merda Silvou é uma merda Silvou é uma merda Travejadora Chato Legal Pikachu 2 Bem da hora Pessoal Bem da hora Da primeira de junho Oce Da primeira de junho Oce Oce O pessoal da galerinha do vídeo Que está me espiando Isso aí Está com muitas coisas Video game Sonic Forces Sonic Futebol E a Nina Futebol Gol E é legal Vai ter um evento novo Eu vi aqui Essa coisa me chamando Aí daí diz Porque Essa coisa aqui Um evento O evento Que correrou Mais alguma nem meses O evento Da É que quando eu vi O evento Esse evento aqui Hoje Estamos de volta É porque Do nada O Seiga Cai do nada Aí daí Aí daí se proteger Alguma coisa Sabe Aí não é demais Ainda mais Ainda mais Ainda Porque o Sonic Forces Travou para mim Gente Agora Né O Sonic Forces Travou bem na hora O que eu estava jogando Aí daí Pum Travou Aí depois Eu saí do jogo E voltei E me limpei Minha tela Aí depois Eu me limpei Agora Oi Pessoal Voltamos aqui Meu celular Tá tudo Travando De novo Tchau 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 Prazer De conhecer Todo mundo Mas afinal Eu vou gravar Amanhã Do dia Dois de junho Me esperando Aí Pessoal Eu quero que vocês Gravem aí Tá bom Tchau 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 Tchau